A CIDADE NO BRASIL Eu não consigo ficar quieta, eu estou muito ansiosa. Eu quero muito saber se eu vou para os meus amigos. Adriana? É uma folha de taioba, dentro tem um kibebe. Kibebe normalmente a gente faz lá em Minas. Fala mais alto, Adriana. Desculpa, chefe. É, fala mais alto que a gente não está escutando aqui atrás. Kibebe a gente faz em Minas, a minha avó costuma fazer com carne e mandioca picadinha e aí vai cozinhando a mandioca aos poucos, ela vai adicionando água e vai formando aquele caldinho da mandioca. Tá, então a tua avó faz com carne e mandioca e você tirou a carne e o seu palmito. Palmito, pupunha e o cogumelo. O molho em volta é cajá com leite de castanha do Pará. Será que o cajá foi uma boa ideia com a acidez do palmito? Eu gostei, chefe. Achei que todos os sabores combinaram na minha boca. Se eu não conseguir controlar a acidez do cajá, lá vou eu ter mais uma vez prejuízo na prova de eliminação. E aí, tá feliz? Eu tô. Você quer fazer um prato vegano gostoso, dentro da minha linha. Eu achei que ficou bem saboroso. Obrigado. Acidez é um negócio muito complicado no prato. Muito complicado. Se falta, não dá contraste, nem grandeza, nem texturas de sabor. Se sobra, estraga tudo. É importante saber equilibrar a acidez. Sobretudo quando se trabalha com uma fruta quanto cajá, que tem muita acidez. Eu concordo muito com a chef Paola. A acidez tem que ser muito ponderada. Eu acho que no teu prato, o que acontece é que você tem o palmito, o cará, a castanha. Esses três são cremosos e são neutros, sem sabor. Por isso que a acidez no teu prato é boa. Equilibra. Eu achei a tua ideia bonita. Amei a raiz de coentro frita. É muito provável que eu coloque no meu restaurante a partir de hoje. Eu acho que pela primeira vez você mostrou a cozinha que você tem. Parabéns. Obrigada, chef. Eu gostei da apresentação. Só que eu não botei a castanha em cima, porque está tão bonito. A folha, a precisão, a técnica. A vantagem de ser vegetariano, viu? É muito bom. Bom dia você vegetariano. Gostei muito. Gostoso, equilibrado, diferente. Então ficamos assim, tá? William casa com a indinha e você pode casar com o cacique. Já estou na tribo, tá bom? Obrigada, chef. Parabéns. Muito bom. Sem palavras. Estou me segurando para não ficar chorando em todo o programa. A raiz, vocês têm que provar essa raiz. É sensacional. Inteira, mancha, come tudo. Manda dentro. Muito boa. Estou muito feliz ouvindo o Jacquin que ele poderia ser vegetariano com aquela comida, meu amor. É só isso.